Salmos 45, um poema dos coraitas. Com o coração vibrando de boas palavras, recito os meus versos em honra ao rei. Seja minha língua como a pena de um hábil escritor. És dos homens o mais notável. Derramou-se graça em teus lábios, visto que Deus te abençoou para sempre. Prende a espada à cintura, ó poderoso. Cobre-te de esplendor e majestade. Na tua majestade, cavalga vitoriosamente pela verdade, pela misericórdia, pela justiça. Que a tua mão direita realize feitos gloriosos. Tuas flechas afiadas atingem o coração dos inimigos do rei. Debaixo dos teus pés caem nações. O teu trono a Deus subsiste para todos sempre. Cétro de justiça é o cétro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentro dos teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Todas as tuas vestes exalam o aroma de mirra, aloés e cássia. Nos palácios adornados de marfim, ressoam os instrumentos de corda que te alegram. Filhas de reis, estão entre as mulheres da tua corte. À tua direita está a noiva real, enfeitada de ouro puro de ofir. Ouça, ó filha, considere e inclina os seus ouvidos. Esqueça o seu povo e a casa paterna. O rei foi cativado pela sua beleza. Honre-o, pois ele é o Senhor. A cidade de Tiro trará seus presentes. Seus moradores mais ricos buscarão o seu favor. Cheia de esplendor está a princesa em seus aposentos, com vestes enfeitadas de ouro. Em roupas bordadas é conduzida ao rei, acompanhada de um cortejo de virgens. São levadas à tua presença, com alegria e exultação. São conduzidas ao palácio do rei. Os teus filhos ocuparão o trono dos teus pais. Por toda a terra os farás príncipes. Perpetuarei a tua lembrança por todas as gerações. Por isso, as nações te louvarão para todo o sempre. Olá, este salmo abençoou a sua vida nesse dia. Por isso, compartilhe com outras pessoas, para que elas também recebam dessa bênção. Se inscreva no canal, clique no joinha e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima!